A cigareta de maiz vai arrecadar danos em outros produtos do Brasil e, bom, eu disse que os tapas foram destruídos, confirma. Mostrando onde o inocularam, cigareta de maiz em diferentes discussões? Que agora foi, só se reproduzou ou só se desenvolveu em maiz. Que se surpreende. Por tanto que, simularam em diferentes franquearias ou absorbo, por exemplo, dañan tantos daños. O primeiro é que as soluções seriam. As soluções seriam. Então, este é o Brasil que este foi o grande causador de perdidas de productividade. A fumagina. Este é como o insecto que tem o nutriente e também a fumagina da planta. E o outro que também é o bocamento. O que dizemos em português tombamento da planta. O bocamento. Isto está involucrado com outras áreas do Brasil. De plantas de maiz com bocamento. E o soportaram com os dados que mais do 90% dos bocamentos do maiz estão involucrados com os hongos de suave. O primeiro. Pero o maiz. Recordado em Brasil, somente esses três. As mais importantes. Depende da região. Depende do clima. E vários fatores. E aqui atrás da dinâmica deste problema no Brasil. A transmissão é propagativa no insecto. Ou seja, a propagação da bactéria tem que passar alguns dias para começar a transmitir. A bactéria cresce dentro do insecto. Mas é persistente na planta. Uma vez. Uma planta enferma. Já não se pode mais curar. Não há fungicidas. Não há nada que não puder fazer. Para curar a planta enferma. De essas malezas. O pedido de aquisição é como uma hora. Um insecto e uma planta enferma. Já com uma hora de alimentação na planta já não tem problema. Já não tem uma infância. Esta é a primeira parte. Vamos acompanhar comigo. Segundo. O período de latência. Como três ou quatro semanas. Este é o período que o insecto necessita para propagar a bactéria dentro do seu corpo para transmitir. Vale. Certo. Depois o tempo de transmissão. Para transmitir a infância dura como 30 ou 60 minutos de alimentação. E depois o período de conservação dura como quatro semanas. Que é o tempo que o insecto se pode passar a transmitir a alimentação. Então, olha que a dinâmica é muito rápida. É muito comum lá fora. No cultivo. Não somente ver uma planta enferma. Como todas as plantas enfermas. E eu vi no Brasil, no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul. No Norte. No Paraná. No Múslocas. É tudo. Tudo. Como tudo enfermo. E o produtor tem que passar a máquina. Porque não tem nada para pegar. Para o sacar. E agora vamos falar de manejo. para finalizar. É. 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 em cultivos, e também a embrata é bastante se sabe que não tem que controlar a cigareta até a vez de 10 por menos porque a cigareta migra muito se vuela muito então sempre vai buscar não esta planta em reprodutivo mas vai buscar este que está vegetativo porque as rojas são mais boas, é como ter uma carne muito dura e uma carne muito boa então sempre vai buscar isso então, tem que manejar sempre o período de proteção que vai fazer o tratamento das cebias, sempre há químicos não há biológicos e que os temos como opções boas, a mim me gostaria de ter, mas não temos é como o químico das cebias, e depois como pulverizaciones para o controle sempre com baixas infestações não podes esperar como teres muitos e certos adultos voando na área para que começar não, tem que começar antes e sempre trabalhando monitoramento quais são os microrganismos que trabalham na cigareta do maiz? aqui tem três não somente esses na literatura há muitos outros mas, mas comercialmente esses são os mais importantes que nos tocam os nossos verão o baúria o cordíceps e o metalício aqui tem um que nos mostra o que é usado mais no Brasil para o controle da cigareta o primeiro ponto o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar e enfatizar é o aumento olha a área potencial tratada de cigareta aumentou no Brasil de 248% para e aumentou 2145 mil por cento saliu de 277 milhões para 5 milhões de hectares tratados então a área aumentou muitíssimo e este mercado obviamente também aumentou porque as empresas também vendem muitíssimos mais produtos e foi como mercado de 342 milhões de reais mirar e qual ingrediente? poferia baciana 41% esses são dados da Sparks são dados os mesmos dados que eu mostrei quando comecei a apresentação e 37% e saia muito outras companhias também aqui mostrando o manejo com ovelia baciana com químico neste caso e geopleno um produto com lamida celotrina e cheve doxã e lucas e madrugoso é muito efectivo aqui aqui também com a feria baciana para o controle de cigareta também aqui com a feria baciana com a feria baciana com a feria baciana e também obviamente não há somente com a feria é um coito patogênico generalista ou seja onde tocas o mata onde toca o mata contato o insecto aqui aqui tem um 20 24 de outubro no sol do Brasil em mata e Bom, agora vou terminar essa minha apresentação trazendo pontos que a mim me toca como são os factores mais importantes para o controle de sucesso, de controle biológico. Por minha experiência, por minhas situações no Brasil, por meus três anos trabalhando, obviamente não é muito tempo, mas o mercado é muito recente, é muito tempo. Quando eu comecei em 2010, ninguém trabalhava com o biológico, eles diziam, tu és louco, vou trabalhar com o controle químico, porque isso é o que funciona. Mas hoje estamos falando uma hora só do controle biológico e amanhã em outra charla também falando do controle biológico, a mim me toca maravilhoso. Bom, vamos dizer, os mundos para um controle exitoso com o biológico. A primeira coisa é entender que o biológico não é químico, entender que o biológico não é a salvação, não é somente essa táctica, tem que buscar outras. Então, é uma táctica dentro do MIP, o manejo integrado das placas. Então, sempre buscar compatibilidade com as técnicas do controle. Como por exemplo, no maiz, temos muito tecnologias, o controle antragênico, então é outra táctica que temos que usar contra as placas, além dos biológicos. O segundo ponto é o momento de entrada. Ahorita é um ponto mais operacional. Senhores, nunca trabalham como biológico, como um apagafuego. Ah, tem que usar, agora vou colocar como o doble da dose da poveria para ter êxito. Não, não. O biológico é preventivo, o biológico trabalha primeiro, sempre, sempre em baixas infestações. O segundo, e este é bom, este é um método poderoso, é respeitar o controle biológico. Como eu disse, não é? Respeitar o controle biológico. Mas, Igor, o que é isso? Aplicar em condições adequadas. Por exemplo, se eu digo, por exemplo, o governo é sensível às condições de temperatura, não vai ser na aplicação das 12. Por exemplo, o sol está bem caliente, a temperatura, não vai evitar. Então, é respeitar. É respeitar o micro-organismo. Está investindo algo. Então, espere buenas condições de aplicación. Estou usando apenas a condição climática, mas há muitas outras coisas. É um produto muito técnico. Sempre compra de pessoas técnicas que se podem ter assistência técnica, extensão técnica. O outro ponto que eu me toca, é compatibilidade. Tener sempre em conta possíveis compatibilidades. Não acredito que em Braguai seja diferente do Brasil, porque no Brasil fazemos uma aplicação com 10, 12. O máximo que já vi, em Bahia, uma vez, 14 produtos. Mas parece raro, mas não. Não. O produto não entra em um cultivo para trabalhar. Por isso, quando eu penso em minha empresa, em um produto, eu penso em compatibilidade. Eu faço todos os testigos para o controle químico, por exemplo. Então, você tem sempre compatibilidade como um ponto muito importante. Porque senão, você vai perder seu investimento. O último, é a leção do produto. Miram, buscar um produto de qualidade. No produto de qualidade, eu não vou entrar em partes de se é multiplicado, se é um produto aprovado, em uma inglesa seria. Não, não. Busque qualidade. Sobretudo, vale? Sempre tem... Busque... Buenas concentraciones. Ou seja, se... Nós sabemos que para o controle desta placa tem que ter 10 conditos. Busque isso e não trabalhe com produtos menos. E, obviamente, livre de contaminantes. Ou seja, produtos que sabe o que está aplicando. E, por último, tem boas práticas agrícolas. Solamente, o biológico não é certudo. Há pontos operacionais que já mostrei. Algunos são bons. Mas nada sem boas práticas agrícolas vai avançar. O uso de biológicos deve ser ligado ou involucrado em uma boa maneira do motivo. Sobretudo como um produto. Vale? E com isso, senhores, termino minha charla, minha apresentação. Então, aqui tenho meu número de telefone. Se querem livre para tirar fotos ou depois mencionar. Se querem alguma dúvida, temos aqui. A Nitro está trabalhando aqui com a Transagro. Que é uma distribuição muito importante aqui no Paraguai. Nós estamos aqui. E eu me sinto livre para falar depois. E também na mesa de donas. E aqui tenho meu e-mail. E aí, meu correio é eletrônico. Igor.siva.com.br Obrigado. Muito obrigado. Aplausos. Muito obrigado. Estou então, a charla com o disertante Igor Seta.